Ciência, tecnologia e comunicação também se incluem nessas ações de enfrentamento e para detalhar essas medidas específicas do Ministério, eu converso agora com o Ministro Marcos Pontes, que está aqui ao meu lado no Palácio do Planalto. Olá, Ministro, obrigada. Obrigado, obrigado a vocês. E eu gostaria de começar ressaltando a importância de se trabalhar tanto na causa do problema, através da ciência, quanto nos impactos, através de tecnologia, inovações e comunicações. O Ministério tem uma participação muito intensa e sempre alinhada com o Ministério da Saúde, nesse caso. E para o desenvolvimento dessas ações é sempre necessário o uso de recursos, né, Ministro? E o governo liberou 100 milhões de reais especificamente para ciência e tecnologia. Eu gostaria de saber como que esse recurso vai ser utilizado pelo Ministério e se o governo pretende, o MCTIC pretende usar mais insumos, mais recursos para a produção de medicamentos, de pesquisa para o desenvolvimento de medicamentos, que é o que realmente estamos em busca para a cura do novo coronavírus. É, de fato. O governo, através do Ministério da Economia, fez a liberação de 100 milhões de reais do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então, esses recursos vieram através da FINEP e a utilização desse recurso está sendo da seguinte forma. Primeiro, em termos de prioridade. A prioridade número um é o desenvolvimento de remédios, né, através de reposição de drogas, ou seja, utilização de moléculas de remédios já existentes para combater o problema atual, né, o coronavírus. Então, a primeira prioridade são remédios, a segunda são vacinas, a terceira são testes, né, testes rápidos e o desenvolvimento aqui no Brasil. E quarto, conhecimento do vírus em si, né, que é importante também para o desenvolvimento de vacinas, né, e outras possibilidades que nós temos que trabalhar na área de ciência com relação ao vírus. Nós colocamos recursos também com relação a estudos de ciências sociais para analisar, ajudar os profissionais da saúde, assim como as questões de confinamento. Então, basicamente, esses recursos foram divididos da seguinte forma. 30 milhões são utilizados numa chamada pelo CNPq, que é um dos órgãos do Ministério, junto com o Ministério da Saúde, então 20 milhões da saúde, 30 milhões do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, colocados através do CNPq para o desenvolvimento de remédios, vacinas, a parte de testes e um tanto sobre estudos sociais. Os outros 50 milhões foram colocados através da FINEP em encomendas tecnológicas, vamos chamar assim, que é mais rápido já em sistemas que já estão em andamento, ou seja, para ter resultado mais rápido. Também em termos do desenvolvimento de remédios, essa mesma prioridade. E aí também nós colocamos uma parte, mais 20 milhões, que completa os 100 milhões, para o desenvolvimento de equipamentos, então para melhorar a produção de ventiladores, equipamentos de proteção individual e outras inovações que são necessárias nesse momento para melhorar a capacidade da nossa indústria para atender o problema. O senhor acredita que, num curto prazo, já que existe uma certa dificuldade em algumas localidades de conseguir esses EPIs, por exemplo, e a gente não tem a certeza de que vamos ter esses equipamentos de pronta entrega. O senhor, existe uma previsibilidade dessa disponibilização, dessas pesquisas já trazerem os equipamentos para o uso, mesmo que experimental, só para que não fique sem esse equipamento? Existe, é uma coisa, eu costumo falar que o Ministério sempre traz notícias boas, né? Então, com relação a essa parte de desenvolvimento de tecnologias, nós temos no website do Ministério uma parte chamada Idearium MCT, que é uma possibilidade das pessoas, inventores, poderem trazer suas ideias, inovações, nós temos como fomentar essas ideias, seja através da FINEP, seja de outros programas que nós temos ali dentro. E nós temos um conjunto de cinco clusters, cinco grupos de empresas trabalhando com o Ministério no desenvolvimento de ventiladores e já está bem adiantado. Então, num prazo entre 45 dias até três meses, nós devemos ampliar essa produção de ventiladores, EPIs e equipamentos de suporte aos profissionais da saúde para que eles evitem a contaminação, mesmo com EPI. Além disso, parte desses recursos também, e é importante citar essa parte de tecnologia, nós utilizamos, por exemplo, o nosso supercomputador, que fica no LNCC, é o Laboratório Nacional de Computação Científica, trabalhando no sequenciamento, no modelamento do vírus e o nosso Laboratório Nacional de Biociências, no modelamento computacional das moléculas de medicamentos existentes para inibir a propagação do vírus, ou seja, a maneira como ele se reproduz e como ele se conecta com as células humanas. Isso já está terminado. Esse sequenciamento é importante exatamente para isso. Vamos tentar explicar isso de uma forma mais compreensível para a população em geral. O que significa esse sequenciamento do vírus nos laboratórios de alta capacidade que o senhor citou? Isso é uma coisa extremamente importante. Nós temos vários laboratórios trabalhando no Brasil no sequenciamento do vírus nas regiões específicas. Por que isso é feito? Porque a gente precisa conhecer o vírus que está no Brasil e as mutações desse vírus para melhorar as vacinas lá na frente, que o objetivo final é nós termos vacinas que sejam mais efetivas e de espectro amplo. Por exemplo, nós tomamos vacinas de gripe todo ano. Por quê? Porque esse vírus, ele modifica, ele tem mutações. Mesma coisa nesse caso. Então, o ideal, nós precisamos conhecer esse sequenciamento. Isso é feito em processos matemáticos muito intensos, muito grandes. Então, o supercomputador ajuda a todas essas equipes de pesquisadores no Brasil. Nós temos uma rede de vírus que nós chamamos MCTIC, que é composta de especialistas e pesquisadores no Brasil todo que se conecta com uma rede de pesquisas do exterior também, trocando informações, trocando dados para acelerar o processo. Na parte de tecnologias computacionais para inibir o vírus, eu vou tentar explicar, ver se as pessoas conseguem visualizar isso, mais ou menos assim. Imagina, o vírus, ele tem uma proteína, é uma enzima, que permite com que ele se reproduza e ele se conecte com as células do corpo humano. Então, você pode pensar isso como se fosse uma forma geométrica tridimensional. Encontra uma adaptação com a célula humana. Isso, aí você tem as moléculas de remédios, nós testamos mais de 2 mil remédios diferentes já existentes para acelerar o processo e eles têm as suas moléculas e agora nós fechamos isso em 5, 5 candidatos que já estão fazendo outro tipo de teste, que é teste in vitro, que já explico já. Então, essas moléculas testadas com inteligência artificial, isso está sendo feito no Laboratório Nacional de Biociências, vendo como que elas encaixam, as 5 candidatos que ficaram, que conseguiram inibir melhor o vírus, já passaram para testes in vitro. Significa o quê? Testando com células reais em laboratório aquelas moléculas reais. Nós terminaremos isso em prazo de aproximadamente 2 semanas. E a partir dessas 2 semanas, nós vamos começar os testes clínicos. E essa é outra parte muito importante, nós estamos colocando recursos para isso. Esses testes clínicos significa testar em pacientes reais. Então, muito em breve, a gente vai ter pacientes recebendo um tratamento experimental dessas drogas que vão nos ajudar a desenvolver no final das contas ou indicar quais os medicamentos para curar ou para resolver esse problema aqui no Brasil e no exterior. A gente trabalha sempre em contato com o exterior. Além disso, estamos colocando recursos também numa coisa que a gente chama de soroneutralização. O que é isso? As pessoas que já tiveram o Covid, já se recuperaram, elas têm uma pequena quantidade de anticorpos. E o tratamento desse soro, através desses anticorpos, vai nos permitir fazer um tratamento também das pessoas usando isso aí, para vacinas. Então, as pessoas que já se curaram, não têm mais sintomas e a presença do vírus, elas estão sendo estudadas já pelo governo. Exato. E esse é um processo que tem que ser feito com muita calma, é um processo que tem que ser feito muito bem feito, porque quando a gente vê nos filmes, a gente vê assim, né? Pô, não, aquela pessoa teve aquele problema, ela se curou, a gente usou aquele soro e resolveu o problema de todo mundo. Então, não é bem assim. Então, é uma coisa que tem que ser feita muito um a um, mas os estudos estão sendo feitos no Brasil e fora do Brasil. É importante sempre ressaltar esse compartilhamento, esse trabalho integrado da comunidade científica como um todo. E a boa notícia é que isso vai permitir resolver o problema, né? Essa é a nossa parte de ciência no Brasil, que eu tenho muito orgulho de dizer que o Brasil é um dos países mais reconhecidos internacionalmente no trabalho com o vírus, nesse tipo de trabalho. Nesse desenvolvimento de pesquisa, de soluções mesmo para doenças virais. Exatamente. E as coisas estão acontecendo lá. Por isso que a gente fala sempre para as pessoas, né? Para se cuidar agora, porque muito em breve a gente vai ter o remédio, né? Mas o problema de uma contaminação muito grande no início é que você extrapola a capacidade do sistema dos hospitais. E a gente não quer que isso aconteça. Aí vem o nosso segundo vetor. O segundo vetor, que é justamente o desenvolvimento de tecnologias para auxiliar. A gente está falando de ventiladores, de aumentar a produção de ventiladores no Brasil. A gente está falando de aumentar a produção de EPIs, sistemas para proteção do nosso profissional de saúde, etc. Então, isso também está sendo tratado pelo Ministério no nosso setor de tecnologia e inovação. Então, é um complexo o Ministério e tem também a parte de comunicações, que daqui a pouco a gente fala sobre comunicações. Mas o Ministério, então, é uma caixa de ferramentas muito boa para o governo nesse momento. Eu vou aproveitar o que o senhor citou, essa rede de ministros também, né? De ciência e tecnologia que se reúnem com uma certa frequência para justamente debater soluções e alternativas no combate a doenças. Teve também um encontro e continua tendo especificamente para o coronavírus. Como é que estão essas trocas com os outros países? O Brasil tem aproveitado dessa experiência e desse relacionamento para incrementar as pesquisas aqui? Ou está fornecendo? Como são vistos os nossos pesquisadores no mundo? Ela acontece, esse contato é um contato semanal. Nós temos uma reunião semanal. São 15 países que participam. E nós temos, desde a parte de ciência e pesquisa, vamos dizer assim, essencial. Ou seja, é a troca de informações, é o que a gente chama de ciência aberta também. Então, nós temos bases. Por exemplo, dentro do Ministério, nós temos o IBICT, que é um instituto brasileiro de informação para tecnologia e ciência. Esse instituto, ele é responsável no Brasil pela congregação de informações. Nós temos três portais. Nós compartilhamos com o exterior informações. Um deles, a gente chama de Oasis BR. A gente tem 2 milhões e 600 mil publicações de ciências. E nós temos acesso a outras bases de dados de outros países. Além disso, agora, nós estamos, nessa semana, abrindo um portal onde congregamos informações do exterior e as nossas, para deixar acesso aberto aos nossos cientistas. E um terceiro portal, onde informações que estão sendo desenvolvidas agora, os papers que estão sendo desenvolvidos agora, antes que eles vão para serem publicados nos jornais e revistas internacionais ou nacionais de ciência, para acelerar o processo, eles vão ser publicados nesse site. Então, os cientistas têm acesso mais rápido, tanto do Brasil quanto do exterior. Essa é uma das aplicações do setor internacional. Além disso, você imagina quando a gente fala de testes clínicos de certos medicamentos. Se você tiver um banco de dados maior, você pode fazer esses testes clínicos com pacientes no Brasil e no exterior e vice-versa. Então, é importante para acelerar o processo também. Outra coisa é com relação aos equipamentos. Então, são as patentes de equipamentos, como que a gente vai reproduzir alguns desses equipamentos no Brasil ou no exterior, a troca desses equipamentos. Então, tudo isso é tratado nesse grupo internacional e ajuda muito. Esse é o momento, como eu falei na Unesco, que é outro grupo, mas eu falei essa semana na Unesco, nós tínhamos mais de 170 países participando, mais de 70 ministros. E eu falei, olha, igual quando eu estava na estação espacial, a minha vida dependia da tecnologia e da ciência. Então, nós precisamos trabalhar no mundo em conjunto. Se é uma coisa que esse vírus, se dá para tirar alguma coisa boa desse vírus, é causar a união no planeta, botar de lado as dificuldades, para que nós possamos trabalhar juntos para resolver o problema. Então, é algo que nós estamos fazendo a nível global e ciência e tecnologia é essa ferramenta para a gente trabalhar em conjunto. Nós pesquisadores são muito bem vistos no exterior, eles têm uma credibilidade muito grande, o que é muito bom você observar isso. Então, os nossos cientistas, eles são extremamente bem vistos no exterior, têm uma credibilidade muito grande. Lembrar que o Brasil já tem sofrido e aprendido bastante através de dengue, do zika e outros problemas que os nossos cientistas ganharam muito conhecimento e credibilidade. Nós temos cientistas brasileiros trabalhando no exterior, fazendo parte dessa rede como um todo. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas o Brasil está investindo agora 100 milhões de reais nisso. É um valor pequeno comparado com o que os Estados Unidos estão investindo nas pesquisas ou os outros nesse momento. Olha, é um valor que nós temos disponível agora e eu digo para você que o retorno de investimento é gigantesco e o Brasil, os nossos pesquisadores fazem uma diferença muito grande no contexto internacional nas descobertas. Tanto que você vê, a gente baixou de 2 mil moléculas possíveis de drogas, isso se chama reposicionamento de drogas, utilização de remédios para outra finalidade. De 2 mil para 5 e já estão nos testes in vitro e vão passar por testes clínicos, isso é muito importante ressaltar. Um ponto que eu gostaria de ressaltar também é com relação à tecnologia. A gente tem falado no Ministério, desde o ano passado, muito sobre inteligência artificial, as aplicações de inteligência artificial. Nós temos agora um edital aberto para, isso já era antes desse problema todo, para 4 centros de inteligência artificial. Um para indústria 4.0, aplicado, indústria 4.0, agricultura 4.0, cidades de inteligência 4.0 e saúde 4.0. E a utilização de inteligência artificial acelera muito os processos, ajuda muito o setor de saúde. Por exemplo, nós temos um sistema sendo instalado em hospitais, acabando de fazer um acordo com o HFA, o Hospital das Forças Armadas, que é um sistema de inteligência artificial que fica monitorando os pacientes, monitorando os resultados de exames, os pontuários dos pacientes, 24 horas, 7 dias por semana, muitas vezes por segundo, e então qualquer modificação que essa inteligência, ela note que aquele paciente está entrando num quadro de infecção ou entrando num quadro mais complicado, ele aciona, vamos chamar assim, o alerta para os médicos prestarem atenção naquele paciente ou naquele grupo. Com isso, o resultado final disso é salvar muitas vidas. Então, é uma das aplicações de inteligência artificial que o Ministério também apoia. Bom, ministro, o senhor citou anteriormente sobre a importância da comunicação e a gente entra agora nesse assunto sobre a comunicação, falando sobre conectividade, sobre como integrar ainda mais, não só o governo, mas os sistemas estaduais e municipais. Por exemplo, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ele tem falado muito sobre a telemedicina, mas que para isso precisa de uma boa conexão nas cidades. Então, eu gostaria de saber do Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicações, o que está sendo feito nesse sentido, especificamente voltado para os hospitais, para a rede pública de saúde. A parte de comunicações do Ministério, eu vou dizer que é o nosso terceiro eixo de aplicação, que o primeiro era da ciência, é o da ciência, focando na causa, no vírus. O segundo, na parte de desenvolvimento de tecnologias, para aumentar a capacidade hospitalar e as capacidades em equipamentos de proteção, etc. E o terceiro, nas comunicações. Nós somos o Ministério de Comunicações, então, nós temos o que nós chamamos de Rede Conectada MCT, que é um grupo formado por todos os profissionais e empresas do setor de telecomunicações, radiodifusão e tecnologia de informação. E nesse grupo, nós discutimos como que esse setor pode auxiliar nas demandas do Ministério da Saúde, nas demandas do governo. Nós temos várias ações em andamento, gostaria de ressaltar algumas delas. Por exemplo, nós tínhamos 16, das unidades básicas de saúde no país todo, nós tínhamos 16.202 unidades sem conexão com a internet. Então, desconectadas da internet. Rapidamente, através da coordenação do nosso secretário de telecomunicações e a coordenação nessa rede, nós conseguimos já provedores de internet no Brasil todo, nas áreas, para atenderem essa demanda. Então, dentro desse mês de abril, nós teremos a instalação de internet nessas 16 mil unidades e o Brasil inteiro, todas as unidades do sistema de saúde do país vão estar conectadas na internet. Por que isso é importante? Todas vão estar conectadas. Todas conectadas. Por que isso é importante? O ministro Mandetta tem ressaltado a importância da telemedicina, vamos dizer assim, para multiplicar a capacidade de atendimento médico no país. foi autorizado e, com isso, essas unidades vão poder participar desse sistema como um todo. Além disso, nós temos outras atuações. Por exemplo, o Ministério da Saúde utiliza aquele tridígito ali, 136. Então, ele vai passar a utilizar robôs para fazer uma triagem dos pacientes no país todo, das pessoas no país todo. E, quando a pessoa recebe a ligação, ela vai receber com 136 escrito ali. Ou seja, ela sabe que é o Ministério da Saúde, então é para as pessoas atenderem e assim por diante. Também coordenado por esse centro. Nós temos outras atuações por esse grupo também, com relação a disponibilizar meios para que, primeiro, falar a respeito de saúde em canais de TV aberta, para falar a respeito de cidadania, para falar a respeito de educação, onde vai precisar das aulas. Então, tudo isso tem sido feito através do grupo de comunicações. Voltando para a questão específica das unidades de saúde, ministro, porque, assim, eu acho que é importante reforçar isso, que ter a internet na unidade de saúde não é só uma questão de ter conexão, né? É um compartilhamento geral de dados, né, ministro? O senhor pode falar dessa importância de troca de informações em toda a rede de saúde, de como é importante estarem conectados? É, tem uma importância gigantesca para a troca de informações técnicas científicas entre os centros, a própria telemedicina, e isso é importante ressaltar que vai ficar um legado para o Brasil. Ou seja, esses unidades, o Brasil vai ser um país com todas as suas unidades de saúde conectadas na internet, o que é importante para a sequência dos trabalhos, né, no Ministério da Saúde e assim por diante. Além disso, eu gostaria de ressaltar que o Ministério também tem uma organização social chamada a Rede Nacional de Pesquisa, a RNP. A RNP, ela tem por função conectar universidades, centros de pesquisas, e ela tem trabalhado também na conexão dessas unidades no país como um todo. Nós já vínhamos trabalhando com o Ministério da Saúde para fazer essas conexões. Além disso, existe dentro dessa rede, uma rede universitária de telemedicina, a RUT, que para passar informações, formar grupos de pesquisadores, grupos de médicos, a gente consegue interligar rapidamente, com uma velocidade muito grande, a transmissão de informações entre todos esses centros, centros de pesquisa, etc. Então, por exemplo, no sequenciamento, né, sequenciamento do vírus feito em vários lugares do país. A gente precisa da troca de informações, a gente precisa do vírus em si, né, inativo. Como que a gente transfere esse vírus de um lugar para outro. Aí entra outro ponto importante do Ministério, que é a logística. Eu tenho os Correios, é a maior empresa de logística do país. Os Correios têm feito esse trabalho de levar o vírus inativo, por exemplo, de São Paulo, ali da USP, para outros centros de pesquisa no país. E eles têm que fazer isso num prazo de 20 horas, com todo um tratamento especial, que é um vírus que está sendo levado, com toda a segurança, toda a eficiência. E os Correios têm feito isso para o Brasil, que é também uma coisa muito importante de ressaltar. Além disso, esses centros de pesquisas nossos, quando a gente fala de centro de pesquisa, também de inovações, têm desenvolvido, por exemplo, soluções para a gente ter álcool em gel. Álcool em gel, você precisa de um reagente para que isso aconteça. Então, eles estão desenvolvendo bioreagentes para a produção de álcool em gel no Brasil em quantidade, para atender toda essa demanda, quantidade muito grande. Então, você vê que, cara, a hora que eu falo alguma coisa, surge outra ideia, que fala, pô, mas a gente está fazendo isso também. Então, eu tenho muita satisfação, muito orgulho de ter, de estar à frente de um ministério desse, com a capacidade que nós temos dos nossos profissionais e das nossas estruturas para ajudar o governo. Tá certo. Ministro, eu agradeço, então, a sua disponibilidade. Parabéns pelo trabalho. Obrigada pela entrevista. Obrigado. Obrigado a vocês. Sempre contem com o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Eu queria só deixar um recado para as pessoas em casa. Eu sei que esse é um momento que todos nós temos um certo receio. A gente fica vendo tantas notícias ruins e etc. Mas eu queria lembrar vocês a terem confiança no governo de Jair Bolsonaro, a terem esperança que tudo isso vai passar e que a gente vai conseguir um remédio, a gente vai conseguir colocar as estruturas para o país continuar a funcionar e voltar ao normal. Na verdade, ser melhor com o aprendizado que a gente está tendo agora. Então, obrigado a todos vocês. Obrigada, ministro.